Salve, salve galerinha da Crocs Games, sejam bem-vindos ao seu canal, aqui quem vos fala é James Crocs, eu trago pra vocês mais um pouquinho da violência gratuita aqui com esse jogo doido, deixa o like aí galera, se inscreva no canal, ativa o sininho, marque todas as notificações pra você receber todo o nosso conteúdo aqui, das nossas fases, esse jogo top. E vamos jogar uma fase aqui, pra começar, só pra vocês entenderem, é uma fase meio que treino, meio que você conhecer aí, a escopeta, e aí eu descobri né, que aquele X, olha os caras ali ó, descobri que aquele X que apresenta ali nas paredes, você consegue abri-los com um tiro mano, ó esse aqui ó, é um tiro, beleza, agora eu aprendi, topzera né, então aqui na verdade é uma fasezinha pra você, melhorar suas habilidades, entender aqui como funciona a escopeta, então é uma fase teste, e é necessário pegar vários fragmentos aí, várias coisas pra abrir novas fases, então assim, Passar 100% seria bom cada fase? Sim, seria interessante passar 100%, mas então se trata disso, essa primeira fasezinha simples aqui, é uma fase meio que treino né, agora, na próxima fase seguinte mano, o bicho vai pegar, vocês vão ver, vocês vão ver que o negócio vai ficar, o pago vai ficar doido, ó, mais um fragmento ali no canto, vamos buscar, Voltar pra cá, e aí esse negócio pode abrir qualquer coisa, pode abrir uma plataforma, pode abrir um monstro diferenciado aqui, pode abrir uma plataforma, um buraco no chão, um buraco no teto, pode ser qualquer coisa, então tem que tomar cuidado onde você pisa na hora de ativar isso aqui, ó, Mais um braguinha essa ali, ó, abriu aqui a plataforma, outra ali em cima, vai completando uma ponte, um monstro se aproxima, toma, e vamos indo, Crocs Games, gameplay todos os dias Estamos juntos sempre, vamos nessa Vou vir pra cá primeiro Antes de apertar aquele negócio ali Porque eu tô achando que Isso aqui é uma espécie de kamikaze É Espécie de um monstro kamikaze E o jogo, cara, tem bastante fases E são fases Top, cara É o nosso Pro Deus Acho que tem um camarada ali Deixa eu ir lá abrir o negócio, cara Agora deixa eu ver o que é aquilo lá Vamos atirar aqui Ô, discreta Abriu um buraco aqui Um portal dimensional Sinistrão, tá, beleza Deixa eu subir aqui então Ó, o zumbi tá vivo ainda ali, ó Foi pra vala Segredo revelado com sucesso Ó, os kamikaze Mano Se pegar o cara sem munição aqui, eu carregando Toma uma cepada É, agora só resta lá Eu vou pular lá embaixo É isso mesmo E lá vamos nós, hein Ihuuu É, topzera E é isso aí Foi essa fasezinha rápida Agora nós vamos A fase dentro do jogo Ó, tinha mais segredos ali Escondido, hein 33% Faltou alguma coisa pra gente achar Beleza Vamos pra próxima fase Esse game Ele Me parece ser bem grande, né Vamos trazendo aqui Fase por fase aqui Aos pouquinhos É, ó lá Tem uma fase ali Tá fechada, galera Aqui, ó Girador do caos Tá fechado Então eu preciso de mais um Negócio ali pra abrir Eu só tenho cinco Beleza Gênese parte 1 Vamos lá Próxima missão Gênese parte 1 O que que nós vamos encontrar? Vamos lá, pessoal Fase doida Já começamos aqui Com a nossa 12, né E uma música sinistra Gente caída no chão Aqui, ó Soldados Que foram moídos Eita, porra Já começou aqui Os monstros Chegando com vontade Cara, esse jogo é muito Mas muito top, velho Muito top Ei Ó lá Os kamikazes Aquilo ali, galera Olha só como é que eles são Estranho, hein Parece aqueles dragões chinês Oador lá Ó, os bichos são feios Estão ali me esperando Estão me esperando pra Vai pra lá, Esmeagol Vamos testar a nossa Espingarda quadro aqui Olha os caras ali embaixo Errei Toma É uma só, cara, ó Caramba Ó os caras Ei, aí não dá Aí não dá Eita, nós Chegou a sujar a arma, mano Olha Tem mais aqui Arma é boa, mas Lenta, né Um pouco lenta Espingarda dupla aqui Mas ela é forte, tá De repente Tipo um boss, né Algo do tipo Caraca, mano Doideira, hein Vou seguindo aqui o caminho, galera Não vou me preocupar com os segredos não O que aconteceu aqui Ouço o barulho de monstro Putz, gracinha Atrás de mim, cara Da onde surgiu esses caras? Da onde esses caras saíram, mano? Começou a ficar frenético o negócio aqui Caramba, mano Tudo destruído Oh, buraco aqui, ó Negócio verde ali Vou pegar Peça de armadura Interessante Que doido Cara, o cara projetou as fases Hum Toma O cara projetou essas fases aqui Foi foda Muito bom, cara Muito bom Olha isso, mano Que cratera O que é que nós vamos encontrar aqui? Não dá pra descer por aqui, não Não dá pra descer, não Tem que chegar naquele ponto lá Doideira, hein Lazareta Homem acertou o peixe Aqui em cima Esperando Carrega Massa Demais, cara Esse negócio azul É de uma arma de plasma, né Mas eu não tenho ela ainda Morre Peste ruim Armadura aqui dentro Quem se importa? Vambora Isso aqui vai abrir? Não abriu nada Abriu foi ali, ó O cara não morre não Toma Ih, rapaz É um caminho pra descer aqui, hein Mano, eu vou descendo Vou descendo Deixa o pau quebrar Um bloco Passou por cima do monstro, mano Peguei esse aqui Show de bola Parece um buraco aqui no chão Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Não tem como eu voltar Então só pode ser cair ali mesmo, hein Ouço o barulho de monstros É aqui mesmo, galera Caraca A música do jogo São top as músicas, mano Eita, carrega, carrega Essa arma é boa Mas, ó Vai me deixando na mão, hein Ponto Nexus Ponto Nexus ativado Com sucesso Sinistro Meu amigo Grande meu amigo Purp Max Que curtiu demais o jogo Purp Max Tamo junto, cara É nóis Eita, buracão Eita, buracão Vambora Ah Droga Aí ferrou Eita Sou Cara, que jogo top Fase massa, galera Que fase massa Oh, Jesus Olha isso, cara Essa fase É top Ó os caras kamikazes aqui Da onde vieram esses lazarentos? Minha, só apareceu o negócio ali Eu já mandei bala Caramba, meu irmão Sai correndo Essa letradora é boa Mas De um pouco mais perto, né Que fase top, galera Que fase top Os caras saindo ali, ó Lá vem os kamikazes Fica ligado com esses bichos Agora aqui, ó É o pulgão Caiu Tem uns caras saindo ali, mano Eu vou entrar ali Você tá doido Os caras só escutam o bafo Dos bichos aqui Do meu cangote aqui Rapaz Mais peças de armadura Ó a sangueira Que ficou no chão Caraca, mano Olha esse Onde esses caras tão surgindo, cara Vamo Atrás de mim aqui, véi Massa demais Bom demais Bom demais Bom demais, bom demais, cara Jogo topzera Galera, ainda quero trazer pra vocês ainda Doom de 64, cara Eu nunca joguei o Doom de 64 Nunca zerei ele Pretendo trazer pra vocês aí O Doom de 64 Qualquer dia desse aí Filho de uma erva Toma Ah, deu um monte de gente lá, mano Ô desgraceiro Sai, demônio Se chupar cabra aqui é forte Cadê o outro? Morreu? Caraca, mano É muito bom Ó um monte de gente lá embaixo É munições Porque Senão o bicho pega Toma, Lazarenta É, meus amigos Homem Bora, vambora Vambora, vambora Vambora É muito monstro, cara Começou a surgir bastante monstros Estão surgindo os buracos escondidos aqui Da minhas costas Ali é só a lava Mas alguém saiu dali Corre, pugão Ah, tem uns bichinhos que explode no chão ali, cara Os monstros meio 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 bomba Alguma coisa tremou aqui Ih, lá vem Sai de mim Cambado de infeliz Tchau Caramba, velho Cada coisa louca Ponto nexo ativado Isso é bom Ó o cara jogando fogo aqui, mano A 12 é boa Mas de longe Não presta não Chega perto Legal Mano, só escuta o barulho dos caras no meu cangote aqui Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa pra trás aqui Aqui parecia ter um caminho Mas não vou entrar nessa lava aqui não Parece, né Mas não vou entrar não Vamos lá Tô com pouca bala aqui, galera Começando a ficar mais tenso Ó o chupacaba Cara, o barulho do sangue O barulho dos passos dos monstros Talvez você vendo pelo celular Você não consegue escutar Mas quando você bota o fone, cara E jogando com o fone Aí, cara, pô Aí você escuta o passo dos caras A música, os efeitos Topzera, cara Bora O legal é que as fases até então Não tá sendo tão grandes, né São fases pequenas Dinâmicas E muito radicais Tipo assim Tem bastante ação Isso deixa o game topzera Uma só Cabeçada vindo ali Fica ligado Ó lá Estão escondidos Eita Olha só, cara O tanto de sangue no chão É doideira É doideira No melhor estilo Doom Violência gratuita Que fase é essa Que fase top, hein Abriu uma coisa ali Aconteceu, gente Monstros Estão chegando Eita porra Corre Passando sufoco aqui, hein, galera A cabra é resistente Pra caramba Carrega, menina Sai daqui, demônio Sai Ai Ai, desgraça Vai morder a véia Caraca, meu irmão Vou descer ele Rapaz Vamos lá, vamos lá Ih, acabou a munição Doideira Doideira, galera Doideira Acertou os best Caramba, mano Tô ficando sem bala Rapaz Tem hora que bate o desespero Que isso Que isso, gente Tá bem, monstro E é um monte Acertou o lazarento Tchau No Rega, menino Portal pro deus Detectado Abriu o negócio ali, velho Tá pegando Caraca, velho No É muito monstro que vem Eita, so Sai Nossa senhora Tô preso aqui no canto Acurralado Gente Mais de vinte Mais de vinte Cabeças de vez Lá Vem eles, cara Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Lança a míssil Lança a míssil Eita Fiquei na bosta, hein Mano Seis por cento de life Quase que eu vou pra vala, velho Por causa de um vacilo Seis por cento de life Que doideira Mas não morri Virei ali A caveirinha ali Seis por cento de life E é com seis por cento Que nós vamos passar Doideira, hein Vamos sair desse lugar aqui Pelo amor de Deus Missão concluída com um sucesso Muito top Faltou três por cento ali Pra me eliminar Galera, jogo topzera Não perca os próximos episódios Só tem fase irada Só fase top, tá Só tem fase maneiro Esse jogo é muito violento E muito bacana Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o likezão Pra gente Compartilhar E Ativar as notificações No sininho aí Que vocês vão receber Todas as fases Tops aqui Tamo junto É nóis É Crocs Games Valeu